Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e eu te faço uma pergunta. Você gosta de bicho? Você gosta dos animais? Gato, cachorro, o que você acha? Quem não gosta e não tem, tudo bem, nós temos que respeitar. Mas fazer uma maldade com um bichinho indefeso é demais. Isso já é não gostar. Isso se chama perversidade, maus tratos, maldade, covardia, ignorância e por aí vai. Fico aqui meia hora dando adjetivos para um ser que faz isso. O cara simplesmente encontrou uns gatinhos na rua, uns gatinhos na rua. E sabe o que ele fez? Ele, ao invés de pegar os gatinhos ou largasse os gatinhos lá, ele colocou os gatinhos num saco e jogou numa cerca eletrificada. Veio de bicicleta com os gatos no saco e jogou os gatos na cerca. Agora eu pergunto para você, para que fazer isso? Olha, a maldade, as maldades que nós vemos hoje por aí, não tem mais limites. As pessoas estão intolerantes em casa, intolerantes no trânsito, estão ficando mais duras, estão ficando mais frias. O que está faltando no ser humano? Então, assista o vídeo, comente, compartilhe, para que isso nunca mais aconteça novamente. Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações. O que é isso?